E pra começar, a bancada Piauí de hoje com uma denúncia. A família de um menino de 9 anos diz que ele levou uma suspensão. Atente aí. O menino foi suspenso, ninguém foi avisado da família dele e no dia seguinte a criança foi impedida de entrar na escola. O problema maior é que esta criança tem problemas mentais, toma remédio controlado. Olha a confusão que deu tudo isso. Acompanhe. Felipe tem 9 anos. É aluno da escola Celso Eulálio. De acordo com a família, o menino possui lesão no cérebro e toma remédio controlado. Na semana passada ele foi suspenso por mau comportamento na escola. O problema é que os pais de Felipe não foram comunicados. Falou que derrubou o dever no chão e molhou. Aí devido a essa travestura dele, a professora deu suspensão pra ele. Só que a suspensão que ela deu, ela não comunicou pra família. Porque ele estava em suspensão. Na quarta-feira a mãe não sabia, colocou ele no ônibus escolar, né? Que ele depende de ônibus. Aí ele veio pra o colégio. Quando chegou na porta do colégio, foi impedido pela diretora de entrar no colégio. Aí ele ficou em frente à praça, lá na rua. Demorou, acho que era 1h45, quando ela ligou pra mãe dele. Disse, olha, vem pegar seu filho, que ele tá jogado aqui na praça. Aí ela foi e falou, mulher, põe ele dentro do colégio, que eu vou ligar pra vó dele, que é mais próxima, que ela vai pegar ele aí. Aí ela só fez e desligou o telefone na cara dela. Não falou mais nada. O menino de 9 anos ficou sozinho na praça Josino Ferreira, no centro de Picos. Quando a família chegou, Felipe tinha sumido. Acionou a uma polícia, a polícia foi. Quando eu cheguei na praça, já estava o pai dele, o primo dele. E ela também já tinha chegado, já tinha vindo de ônibus. E a minha menina. Já estavam tudo procurando ele. Da praça ele sumiu. Sumiu que ninguém encontrava. Ficamos procurando esse menino desesperado, todo mundo procurando. E nós perguntávamos a ela, ela só dizia que ele estava lá na praça, que ele tinha ficado lá na praça. Quando nós viemos encontrar ele, já ia dar quatro horas. Ele ficou muito tempo no meio da rua, sem comer, que ele já tinha par da tarde. Ele estuda à tarde. Correndo risco dele de esmaiar, porque ele tinha tomado remédio de manhã. E o outro ele toma à tarde. Nossa equipe de reportagem foi até a escola. A diretora assumiu a falha de comunicação, mas nega que a criança tenha sido barrada. Chegou, ficou na praça e eu não sabia. Eu vigia, ficou sabendo pelos colegas. Aí veio me avisar. Imediatamente eu liguei para a família e vim buscar. A família chegou a procurar o conselho tutelar do município, mas não registrou o caso. Traumatizado, o menino não quer ir mais para a escola. Isso aí é Picos, viu minha gente? Isso aconteceu na cidade de Picos. Parece, é uma triste, uma infeliz coincidência, notícias desagradáveis que a gente vem trazendo aqui com relação à cidade de Picos. Uma cidade maravilhosa, de gente muito querida, de gente respeitável, de gente trabalhadora. Uma cidade importante, estratégica para o Piauí. É um entroncamento comercial, é uma veia econômica do nosso Estado. Mas nós, o nosso papel de imprensa, não vamos deixar de mostrar aqui as mazelas, seja de qual for o lugar. Inclusive de gestores, seja de escolas, de hospitais, de qualquer órgão do poder público que estejam negligenciando nas suas atividades. É uma criança, não somente uma criança, mas uma criança especial. E, portanto, aqueles que lidam com crianças, sejam elas especiais ou não, tem que ter um preparo, uma qualificação para lidar com estas pessoas. Nós estamos aqui fazendo a denúncia e querendo que alguma autoridade se manifeste, além da diretora, para explicar que tipo de providências estão sendo tomadas, não somente com este, com relação a este caso, mas para evitar que outros venham a acontecer similares a este.